A gente vai falar agora de um projeto que mostra como a ciência pode ajudar a reduzir a poluição no meio ambiente e auxiliar na inclusão. Vamos ver. No que depender dessas universitárias, o protagonismo feminino na engenharia mecânica está garantido e em ascensão. Elas fazem parte do projeto de extensão e pesquisa da Universidade Federal do Pará, que desenvolveu um protótipo de um carro movido a energia solar. Pensamos em projetos que envolvam alunos, que eles sejam os criadores, os que vão desenvolver e os que vão testar. Foram meses de desafios e muito aprendizado. Um trabalho de pesquisa e muitos protótipos até a criação do Baby Búfalo. Quando uma aprendia alguma coisa, ensinava para a outra. Então, com isso, a gente conseguiu adquirir conhecimento e ir projetando o nosso carrinho. Essas mentes super engenhosas já desenvolveram o protótipo do que no futuro pode vir a ser um carro para a mobilidade de pessoas com dificuldade de locomoção. O que é mais legal nisso tudo é aliar tecnologia e sustentabilidade feito aqui mesmo na Amazônia. Futuramente vai ser para deslocar pessoas com deficiência internamente na UFPA, que ele seja controlado pelo motorista, que vai ser uma pessoa que tenha algum tipo de deficiência locomotiva. Minha contribuição no projeto é as questões ergonômicas, que é a facilidade do uso, melhorar a usabilidade e dar autonomia para a pessoa. O Baby Búfalo tem uma estrutura feita de metalom de ferro e motores nas quatro rodas. Ele é controlado por um joystick semelhante aos utilizados em videogame. Para funcionar, a estrutura é ligada a um sistema com painéis solares, utilizando energia limpa, sem agredir o meio ambiente. No início, o que eu pensava sobre a minha profissão é fazer alguma coisa em que eu praticasse engenharia, mas não agredisse o meio ambiente. Eu pensava justamente nos motores que nós já temos hoje. E esse projeto com carrinho, que é algo sustentável, ele justamente não agride a natureza. O projeto Búfalo Cross, que desenvolveu o protótipo do veículo movido à energia solar, é uma iniciativa para a inclusão social e de dar orgulho de ser amazônida, engenheira e mulher. Pensar no avanço do carrinho é pensar no avanço de nós, como mulheres dentro da engenharia. Isso é incrível. Obrigado.